A CIDADE NO BRASIL Mas esse não é problema meu, esse é o problema da política Levanta, levanta, levanta Estava difícil para eu perdoar esse verme criminoso, mamute O cara me molestou quando criança, era um antigo amigo da minha mãe E além de matar o meu parceiro policial Thomas Ele já assinou 241 por pedofilia e está sendo procurado por tráfico de drogas Por mais que o problema do cara seja macabro, tétrico ou mórbido O problema ainda era comigo A vontade de matar, o ódio, a vingança, envenenando meu coração Eu precisava tirar esse peso da minha mente Pois a condenação mental e psicológica perturba a alma de qualquer ser humano E eleava grandes vícios Mas eu queria me conhecer melhor Queria ter a audácia de tentar resistir o amargo sofrimento de uma prova Eu o achei, mamute E hoje é o teu dia Ô Lúcio, está todo mundo querendo pegar o cara Irmão, ninguém vai entrar antes de eu falar com o cara Ninguém vai entrar, porra Ninguém vai entrar PC, ninguém vai entrar 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 Música Música Mamute Mamute Pô, não tá vendo que eu tô ocupado Sai, 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 sai Sai, 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 sai Senta, porra, senta Vai querer morrer agora ou vai querer me escutar E você, meu amor? Quem sou eu? Você não tá lembrado de mim, não? Hein? Olha aqui, olha nos meus olhos, porra Eu sou aquele molequinho que você molestava Quando era criança, você lembra de mim? Quem que você bebia com a minha mãezinha Aquele gorozinho Você lembra, né, porra? Tô aqui do teu lado Tô na tua frente Pô, aqui foi Muito tempo atrás Ah, muito tempo atrás E esse policial aqui, você lembra? Sabe quem é ele? É o Thomas, cara Um dos melhores policiais Que a polícia já perdeu Eu vou honesto, diga, hein O que que eu faço contigo agora? Oi, irmão Como eu disse, aquilo não foi muito tempo atrás Eu era outra pessoa Você quer dinheiro, eu tenho dinheiro Eu não quero teu dinheiro, porra Cala essa boca, merda Mamute, olha pra mim Foram anos Anos, meu irmão Anos, dominando o ódio Desejo, vontade de te matar E agora você tá aqui na minha frente Moou uma mocinha O que que eu faço contigo? Anda, fala, porra, o que que eu faço contigo, merda? Me perdoe Responde, porra Me perdoaria Te perdoar? Te perdoar? Escuta aqui, seu porco Antes de você morrer Me responde duas perguntas Como é que é molestar uma criança? Anda, fala, como é que é molestar uma criança? Anda, merda! Outra, como é que é matar um policial? Fala pra mim Como é que foi matar o Thomas? Ele sofreu? Ué, pra responder Ele sofreu? Ele não sofreu Ele não sofreu? Não Desculpa Me perdoe Eu perdoe você Você não vai me matar não Eu te matar? Como é que eu vou matar alguém que já tá morto? Eu te toque Eu te amo Eu te amo Eu te amo É que eu ia te matar Eu te amo Eu te amo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho